Bom, olha a pergunta que está na nossa tela. Haverá uma manifestação da terceira puxada pública ainda, quer dizer, para as pessoas de fora? Vamos deixar o profeta responder. Vamos ver. Olha aí. Agora, esperem um minuto, vocês que estão anotando as escrituras. Ele está dizendo... Lembra que eu comecei lendo aqui? Deixa eu fazer um parênteses. Eu comecei lendo Apocalipse 11, 15 e em diante, que fala que vai dar o galardão aos mortos, o que eles merecem. Aí o profeta vai explicar mortos aqui, na mensagem Almas que estão em prisão. O que é uma pessoa morta? Morta viva. Dá uma olhada aqui. Ele vai usar uma escritura bíblica para provar. Agora, notem. Vocês que estão anotando as escrituras, vocês anotem. 1 Timóteo 5, 6. A Bíblia diz que a mulher que vive em prazeres mundanos, então não pode ser os prazeres de Deus, então tem que ser do mundo. Vejam, a mulher que vive em prazer mundano está morta enquanto vive. Então está morta. Olha a pregação para morto aí. Está vivo, não é pessoa que está lá no inferno. É isso que o profeta disse. São Paulo, a mulher que vive nessa condição mundana está morta enquanto vive. E se ela rejeitar a misericórdia, ela pode cruzar a linha de separação, onde não há lugar para ela mais. Então, como ela fica? Com seus olhos pintados e cabelos cortados? Ela passou da linha, não tem como ela retornar. Não tem como ela retornar. E tem de haver um ministério pregado a ela. Mas lembre-se, naquele tempo, naquele tempo, já está tudo acabado. Está tudo acabado. Será apenas uma assombração. Haverá, sim, um ministério que mostrará grandes maravilhas? Joel disse que sim. Mas não haverá tempo para a redenção. Assim como Jesus primeiro foi e pregou e foi rejeitado, depois ele foi e assombrou aqueles que estavam lá. Pregou aqueles que estavam em prisão, não podiam se arrepender, sem tempo para a salvação. Quando será que é isso? O mesmo ministério terá de se repetir novamente. E se este for a terceira puxada? Quantas e quantas vezes eu ouvi pregadores falarem, a última parte da terceira puxada, mas o que é a terceira puxada? É o poder de Deus para a criação, para parar a tempestade. Mas aqui o profeta está dizendo que vai ser feito em público. A menos quem que é os perdidos, meus amados? É o público. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo para vocês. A terceira puxada, o profeta está dizendo, sim, vai sim. E ele ainda usa as palavras, pode botar na tela aí, ele usa as palavras, um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel disse que sim. Mas espera aí, irmão Brano, mas o senhor parece que engana nós, parece que o senhor embola tudo, não, 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 não. Quem embola é a cabeça de teólogo. Quem embola é a cabeça de leigo. Pessoas teimosas, que acham que sabem. Eu vi esses dias, um pequeno folhetinho da campanha de Oral Roberts, ele pega aquela citação onde Jesus diz assim, que para entrar no reino de Deus tem que ser como essas crianças. Criança não fica suspeitando de tudo. Ela não é teimosa, ela vai para descobrir, ela quer saber o que é. Ela é curiosa, ela quer saber, ela tem a inocência disso. Mas o adulto não, eu já sei, eu já sei, eu já sei, sabe nada. Pensa que sabe. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel diz que sim. E o profeta está conectando esse ministério de grandes maravilhas para pessoas perdidas, para almas perdidas. Ministério do quê? Da terceira puxada, o poder de Deus para a criação. Ué, mas eu pensei que, mas peraí, irmão Brando, mas eu pensei que é tudo em segredo, que aqui seria em segredo, porque foi em segredo também na vida do irmão Brando. Assim, na segunda vinda de Cristo, ninguém vai ver nada. É tudo em segredo. Mas a última parte da terceira puxada é quando tem que se pregar para os perdidos, quando já fechou a porta da arca. O que é fechar a porta da arca? O profeta disse, o dia que a noiva o dia que nós saímos daqui, meus amados, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Tudo bem, vamos lá. Assombrou aqueles que estavam lá. Assombrou aqueles que estavam lá. Não é interessante isso aí? Agora, nesse período, e o livro de Joel conta para nós, deixa eu ver se eu acho a escritura aqui de Joel. Eu amo essa escritura. Deixa eu mostrar aí para vocês. A escritura. Joel capítulo 2. É aqui que ele está citando esse ministério de maravilhas. Olha a trombeta aí. Tocai a trombeta em Sião, a buzina. E clamar em alta voz no monte da minha santidade, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, geração e geração. Diante dele é o povo da trombeta, viu? Olha lá no começo. Tocai a trombeta em Sião. Dia de trevas, de tristeza, de nuvens, de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, como luzes, sobre os montes. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden. É, o Éden de Satanás vai virar cinza. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Apocalipse 19, acho que vai lembrar alguma coisa para você. Como estrondo de carro sobre os cumes dos montes, irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo, que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Vocês podem ler o restante depois. Estou tentando salvar um pouco de tempo aqui, que eu ainda tenho algumas coisas para dizer a vocês.